Olá, sejam bem-vindos a esse apartamento na rua Avenida Alberto Francisco Torre, Vinícius Tarcísio Melo, apartado do seu mobiliário, e vou apresentar esse vídeo para você hoje pelo quinto andar. Essa é a sala do imóvel, do lado direito temos a porta de entrada da sala, teto rebaixado, com rec aqui para a TV, piso todo em madeira, bem gostoso. Temos aqui em frente o banheiro social, olha que bonito o banheiro, iluminação legal também, imutida, box e blindex. Aqui você tem o quarto, deixa eu ver se tem, olha que bacana, também iluminado. Saindo aqui, vou mostrar para vocês o segundo quarto e depois a suíte. Esse aqui é o segundo quarto, também temos iluminação imutida, a vista aqui do segundo quarto, é para a parte interna do próprio condomínio. Saindo aqui, você tem a suíte, a suíte, você tem aqui esse espaço na suíte, e olha que legal, dos dois lados dela, e teoricamente você teria aqui para botar a luzinha do lado da cama do casal, e além disso, uma tomadinha para botar o telefone para carregar. Muito bem pensado. Olha o banheiro, na suíte, sanitária, higienica, box e blindex, nicho, chuveiro com aquecimento a gás também. A parte de instalação do split já está toda pronta aqui no lugar, isso é bem legal. Na cozinha, que eu vou mostrar agora para você, você tem ela com armário planejado, olha só que legal, pia, armário embaixo, em cima da pia, desse lado aqui, você também tem tudo planejado, inclusive já tem até uma máquina de lavar aqui embaixo, só não sei se essa daqui é a máquina de lavar louça, ou não, é a máquina de lavar roupa, e aqui o espaço para uma máquina de lavar louça, você vê que tem toda a parte aqui elétrica hidráulica, aqui tem o aquecedor a gás, que é digital, você pode botar a temperatura que você quer, e ainda tem um banheirinho de serviço, que tem um tanque ali. Para maiores informações sobre esse imóvel, você pode clicar aqui embaixo no cantizo inferior do lado direito, e agendar uma visita com um dos nossos corretores que vão dar. Eu vou ficando por aqui, tchau, tchau.